Se algum rolê deu merda, certeza que eu tô envolvido Meu primeiro nome é Caleb, com sobrenome perigo Esse cabaço do meu lado tá ajudando nas paradas Meu nome é Noah E é só isso, é um cara de poucas palavras Segura o beat aí rapidão, segura Deixa eu explicar como é que funciona poder nesse mundo Se você perde alguém que ama, adivinha Os desejos de quem se foi agora e seu corpo caminha Meu irmão achava que ninguém me entendia o resultado Agora toda vez que me droga o geral vai ficar chapado Eu perdi quem eu amava, eu tentei tirar minha vida Só que essa maldita arma sempre me dá uma saída Eu me sinto morto por dentro, será que consegue entender? Quero um motivo pra ter vivo, ou pra viver Mas se fuder, os caras vão aparecer Deixa eu só fumar um beck, já que eu vou mesmo morrer Caleb, que fumaça é essa? Porque o beck já não tá aqui É meio gay eu dizer isso ajoelhado, mas Eu engoli A minha cabeça tá prêmia, eu tô ficando preocupado É que o clima dá uma esfriada, tá chovendo, mas cenário Mas se você acha que consegue me matar a qualquer hora É porque nunca me viu quando eu tô cheiradão de coca É, você tinha dito, né? Que ia matar qualquer um, quando e onde quiser Né? Se eu não desejo dos outros, então agora adivinha Eu vou pisar no seu sonho, sua vontade, zi Sua vida Vem brigar, vem brigar Mas vem sem bazuca, pô Vem brigar, vem brigar Mas vem sem bazuca, pô Ora, carai, canta também Mas vem sem bazuca, pô Tem que cantar com deboche Não entendi Alguém me achou Se essa maldita eu vou te, eu também bato, bato Vai perder pro nó e pro cabaço, bato Finaliza, se deixa a brisa Deixa eu falar o que tá pensando Eu só, só quero mimar Não Ajuda a achar um sentido e eu te ajudo a não morrer O que acha do acordo? Sei lá, acho que pode ser Então só me fala o que sente Esse vazio me deprime Me dá um motivo pra viver porque eu não sinto isso Te levei no cabaré, mas não funciona não A mina que se dá prazer saiu com depressão Ela falou pra eu encontrar alguém que eu amo Mas que desgraça, eu já falei que isso é papo de visão Então, organização Quer matar o cara que me bota em premiação Sem o nome, só tá fora de questão O que significa que eu vou junto? Exatamente, vamo matar-se com solução Me botar num carro foda e mexe um sozão de rua Quando der merda, se chama o Kaleb Sem rap, não erra uma Bota gatilhos de um porquê Ou mais é sede depressivo Eu juraria que essas músicas foram feitas pra gente Kaleb, tamo sendo seguido Porra, quando eu tô meu cenário, eu acho que agora eu tô fudido Foga, peda no volante, deixa que eu adiro, dinheiro, dinheiro Os cara tão de bazuca, puta merda, mano, pra que tudo isso? É que tu vale muita grana Eu sei disso, é esquisito Vamos, vamos, não se para, tá me ouvindo? Que bosta, eu tô secado, vou ter que usar aquela merda Faz tempo, faz tempo que eu não erro o tiro Não posso falar qual a droga, mas eu sou aquela que enxerga Eu tô pronto pra matar O governo gostou do efeito da brisa, frisando risada Porque a sua cara tá bem derretida, chica Quanto a onda bater vai ter que aprender a surfar De volta, desce o tiro, pra que a munição acabar Geralmente dois cara não podem dar conta de cem A não ser que seja um ninja, um berserker, um superman Querem saber a explicação pra nós termos ganhado deles? É que drogas e munição nos deixam foda pra cacete Vem brigar, vem brigar, mas vem sem bazuca, pô Vem brigar, vem brigar, mas vem sem bazuca, pô Ora, cara, canta também Mas vem sem bazuca, pô Tem que canta com deboche Não entendi Alguém me ajuda Cê só bateu volte, eu também bato, bato Vai perder pro nó e pro cabaço, bato Finaliza Seja brisa É só falar o que tá pensando Eu só quero mimar